Salve, batatada! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E tô passando antes do vídeo pra avisar que eu tô fazendo live a partir de meio dia aqui nesse canal e depois das 18 horas no canal de joguinhos diferenciados de Mobile Legends, tá? Os links estão na descrição, clica aí. A gente que a minha cachorra tá descobrindo alguma coisa sobre a ciência, porque ela tá olhando pro meio do nada com uma cara tão inteligente... Bem-vindos ao Mobile Legends! Os inimigos chegarão ao campo de batalha em 5 segundos. Olha lá, mano. Bem-vindos ao Bingabonga Legendado, mano. Cara, cadê o Zé da Manga, véi? Aonde estará o Zé da Manga? Melhor midlane do Brasil. Vamos puxar uma wavezinha na frente do Sicilium. Já dá pra ir gankar e voltar, tranquilo. Eu, um no meio. Opa, errei tudo. Errei, foi o moleque. Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima. Eu vou ter que puxar essa wavezinha contigo pra subir. Vai, Laila. Obrigado. Obrigado. Bruxa. Eu volto a tempo da minha lane. Não bata nessa lane. Não seja louco. Filho de uma égua. Acabar com o meu level 4, jumento. Já vou lá no top e gankar o top de novo. Toma aí meia barra só pra ficar malandro. Só pra falar, nossa, lá, ó. Bem solinho. Você vai ver solinho descendo aí já de novo. Vou puxar essa wave. Mais uma. E desço, véi. Achando que é quem, Sicilium? Eita. Eita. Aí ele... Aí ele teve poder, né? Aí ele teve o poder. Eu vi a Ginevere ali, guys. Eu só não vou correr atrás da Ginevere, mano. Porque... Tá mais promissora aqui no top, tá ligado? O que é isso aqui, né, velho? Achei que eu ia roubar, galera. Eu preciso pegar essa wave, mas eu também preciso recuperar a mana, né? Olha lá, ela foi solada de novo? Não, foi não. Só voltou a base mesmo. Tá bom. A gente garante essa turtlezinha e tá guarda, mano. Cheguei. E é que tava mó fofinho. Agora tá xingando. E eu tô xingando quem que eu tô... Ah, aquele Sicilio desgramado lá da PT passada que me irritou, guys. Ih, olha lá. Solou. Solou. Solaste? Tá tudo nosso. Dá licença aí, Gine. Hoje não. Hoje não é o seu dia. Eu tenho que dar recal, guys. Ah, mano. Tava pegando info na moita ele. Relaxa, relaxa. Tudo safe. A gente tá por nossa conta, guys. Que maravilha. Aqui a gente está literalmente por nossa conta, guys. Tá bom. Neutralizamos um. Vai, abre a moita pra mim, Lorde. Isso aí. Vai aonde, meu bro? Vamos querer, Atlão. Isso, molecão. Boa. Já vou pegar o corta-cura, meu friendo. Relaxa. Boa. Ui, deu ruim. Cuidado aí, Lailinha. Tá exagerando um pouquinho só. Ela pode. Ela tem esse poder. Ela tem esse poder, galera. Bora, Atlão. Vamos lá no mid. Me ajuda a puxar o Eevee. Rotaciona pra baixo comigo. Nossa, o Jim foi celular deco. Eu preciso. Abre essa moita, Atlas. Pelo amor de Deus, véi. Caralho. A torta vai ficar pra eles, guys. É, a torta ficou pra eles. E eu vou tomar também. Esse é o tapa flash. Jogou demais, Atlas. Você foi um deus, meu bro. Jogou muito. Jogou muito. Você foi um deus, meu bro. Você jogou demais, caralho. Vai mãozinha aí, ó. Toma. Inimigo foi eliminado lá. Guys, a gente puxa essa Eevee daqui do mid, mano. E desce, não? Ou será que a gente só desce direto? A Laila já vai tomar o ganker mesmo. A gente cobra, não? Sabia. Você não vem pro mid aqui? São dois puxando a mid. Não vem pro mid. Mano. Ai. É, mamei, galera. Eu mamei, galera. Podia tá ali comigo. Bora lá, vai. Tamo com um mais farm do que o Cecilion. Cecilion já subiu de novo. Vou gastar... Ficando um pouquinho difícil aqui, mano. Eu não tenho ult. A Gine tá descendo. Tá. Gastou a dois dela, mas... Você podia pegar a informação aqui, ó. É. Não sei o que que tem nessa moita. Cara, eu tô sendo obrigado a fazer isso aqui, véi. Só pra tentar proteger aqui mesmo. Vai ter o ult do gatote, gás. Você pegar é tudo nosso, molecão. Não assim. Toma. Eu vou ficar sem mana, galera. Mas deixa o meu Lorde lá encher o saco dos caras. Se o Cecilion foi base, acho que eu vou base também. Tá chegando uma wavezinha aqui, vai. Tá chegando uma wavezinha. Dá pra ir base agora não, mano. Que galanzão brabo, mano. Só uma moita se esconde no herói. Exato. Eu vou puxar isso aqui na frente, gás. E eu não vou... Eu que eu... Vou fazer livro não, mano. Eu não vou... Eu vou fazer cristal. Filho de poderosa, danuda. Ó, ela vai gastar dois dela aqui, ó. Gastou. Agora ela gasta dois, ó. Não gastou também? Dois, mano. Gasta só dois aí, mamãe. É... Melhor ult possível. Tá bom. Levou uma torrezinha. O tanque dele gastou a máscara do nada. Vai, 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 vai. Agora eu não tenho mana. Agora eu tenho mana. Tá tudo nosso, molecão. Quer dizer, mais ou menos. Que eu não tenho mana de novo. Vai, lord. 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 Eu tô sem flash, gás. Eu não tenho flechecito. Deixa eu ir base logo aqui, vai. Puxa essa wave, ô Terizla. Tá faltando mana. Tá faltando mana. Ah, famosa maninha. Não, mas pra que essa fight aí, gás? Ah, merda. Ela vai destacar. Eu tô indo na direção dela destacar, mas... Gastou a dois. Boa. 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 Critico mais. Nunca mais eu vou criticar. Errei. Errei. Fui moleque. Fui moleque. Errei. Fica que não é velho querendo pular em mim, gás. Pra baixo aqui, Atlas. Pra baixo, ó. Pra baixo. Pra baixo. Pra baixo. Abre essa moita de baixo, meu bro. Tive que abrir o ult de qualquer jeito aqui, gás. Tive que flashar, abrir o ult de qualquer jeito. Ó, eu deixei o cara bobo aqui, ó. Mas... Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Levamos dois. Fazer penetração antes de qualquer coisa, mano. Apesar que ninguém tá fazendo defesa lá. Vou pro cristal direto mesmo. A treta é que, tipo assim, a gente tá tendo que andar nas moitas sem inclinar, mano. Eu que tô abrindo moita, tá ligado? Uma meia barra aí só pra ficar tranquilo. Toma. Pra onde? Sério, bro? Ainda me acertou? É sério? Tomamos, Lorde. Toma. Eu achei que o pai tá de corta-cura aqui, molecão. A gente só tem que segurar esse Lorde agora, né? A gente tomou esse lá, mas os caras pagaram caro por esse Lorde, tá? Ei, Charazão. Como é que você tá? Você tá bom? Tá bom. Atlas, você é tanque. Você não puxa a Lenin, não, meu bro. Vai ganhar moita aí, pelo amor de Deus. Pra não ter que abrir moita aí, ó. Viu? Se sou eu entrando naquela moita ali. Se sou eu entrando naquela moita dali. Porra. A moita foi... Aí me quebrou, mano. Aí me pegou demais, tá ligado? O Jin chegou aqui só pra falar. Ó, eu vim, hein? Entrega essa torre aí, mano. A Ineveria tá aqui nessa moita, ó. Sai daí, Jin. Tá onde, Catote? O Atlas, jogou demais, bro. Tudo nosso, molecão. Tá tudo nosso, molecão. Toma. Roubou meu triple, Lailinha. Roubou meu triple, bro. Tem blue aqui, guys? Não vou lançar dessa de querer meter blue, não. Vai. Vamos puxar a wave, vai. Vamos puxar a wave que blue não dá sangue, não. Nem tinha blue. Nem tinha blue? Vamos fazer o nosso. Vamos puxar a wave direitinho. Sem querer ficar na fome de buff. Amor de Deus, né, galera? Vamos jogar direita aqui que é pra ganhar o jogo, pô. Puxa a mão wave, controla a mão wave, viu? Sem fome de buff. Ai, ai, recal, recal. Um. Foi. Pessoal, sem fome de buff a gente chegar lá. Fora que o pai tá potente. Os caras só fightam, rapaziada. Tudo nosso. É tudo nosso. É tudo nosso. Relaxa. É só bater de longe aqui que é tudo nosso. Boa, Lailinha. Roubou um monte aqui. Uma boa, Lailinha. Vai. Nosso lordzão aqui, ó. A torre vai explodir. A gente leva essa torre daqui. Até o GGzinho a gente dá, guys. Não precisa nem de lord, não. Na real, precisa sim, guys. Se eu acertasse o tauntzinho ali, talvez não precisasse do lord. Mas agora precisa. Eu vou fazer um gelinho aqui só de brincadeira, mano. Como diria. Flex, flex for a pessoal. Só de sacanagem. Fazer um gelinho aqui só de sacanagem. Jogar sem tanque é triste. Nossa, jogar mid com... Eu iria casar com a família. É. É estranho. A Guinevere achando que vem. Boa, Lailinha. Pode Atlas. O Atlas tá... Ele tá jogando bem sim, guys. Só uma moita ou outra que ele não tá abrindo. Mas nada... Uou. Normal, pô. Olha o elo, né? O lord ainda vai chegar, mano. Ainda nem tem lord, rapaziada. Nossa, eu dei minha barra no Sicilion. Com uma, dois só. Calma, Atlão. Eu te salvo. Meu irmão. Eu só bati no cristal. Fiquei meio dividido entre pegar uma kill. Ou bater no cristal. Eu só bati no cristal. Vamos quase, galerinha. Quase chegando lá, ó. Falta pouco, mano. Fala dele. Fala. Fala.